Um grande amor, não sei o que fazer Amigo locutor, liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo ver Sei que ela não perde os produtos do céu Ela não abre a porta, não tem o celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai lá, curto, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco De amor, diga por favor Fala e não aconselhe Pensem a ela, que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejo Diga era logo, ou só quero Vai lá, curto, diz que eu tô Com saudade, cheio de desejo Diga era logo, ou só quero Viu 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 Viu